3 de janeiro de 2003 Bebê recém-nascido é encontrado, depois de ter sido abandonado dentro de um poeiro em Marigado. 11 de janeiro de 2013 Chuvas deixam mais de 450 pessoas desabrigadas no fim de janeiro. 15 de janeiro de 2013 Uma criança de 4 anos e uma adolescente de 13 anos de idade morre surterrada, logo após o deslizamento de terra no Rio de Janeiro. 20 de janeiro de 2013 As secas causam a morte do gado e a miséria absoluta do povo do sertão nordestino. 23 de janeiro de 2013 Assaltante mata a futura mãe, gravidade de 5 meses Quem assalta o supermercado no interior de São Paulo 26 de janeiro de 2013 235 jovens morrem incendiados e intoxicados em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 31 de janeiro de 2013 Três do ônibus são incendiados por ganho, deixando 5 feridos e 1 morto, em Santa Catarina. 1 de fevereiro de 2013 Criança de 30 anos é estuprada pelo pai em Minas Gerais. Hoje, às 14 horas, adolescente se suicida em Curitiba. Todo dia, em uma esquina, alguém perde a esperança. Enquanto a gente acorda, encontro dentro do bueiro uma fila. Todo dia, enquanto as horas passam e os carros correm, Por guerra, angústia e dor, centenas de pessoas morrem. Todo dia, alguém morre de fome e chora. Ao mesmo tempo que você, na sua casa, joga comida fora. E toda noite, enquanto a gente fecha os olhos e sonha, Existe alguém lá fora, dormindo sobre uma calçada ou sobre uma dona. E a gente? Ha! A gente já se acostumou a não prestar mais atenção. Olha o pintinho, olha o óculos, um shopping. E pra gostar. Mundo louco, mundo cão. Acredita que é normal. Todo dia, na televisão, uma tragédia. É notícia de jornal. Todo dia, pessoas matam, roubam e mentem. Por dinheiro e terra. E nas cidades, dentro dos prédios, o egoísmo reina, fazendo guerra. Todos os dias, pessoas do nosso lado, pedem um pouco de atenção. Mas a gente não percebe. Vamos para a sala, ligar a televisão. Todo dia, em algum lugar do mundo, pessoas gritam por socorro. Eu não aguento, tantos ouvidos, fecha os olhos e cura. Mundo louco, mundo cão. Acredita que é normal. Todo dia, na televisão, uma tragédia. Notícia de jornal. Mas se nós somos o corpo, por que as mãos que se erguem no louvoro? Aleluia! Glórias ao Deus! Ei, irmãos! Não são as mesmas que se estendem pra garfão? Se nós somos o corpo, por que os pés que eram tão apressados, não são os mesmos que vão estar os cansados? Se nós somos o corpo, por que os nossos joelhos não estão dobrados, orando pela que eles estão necessitados? Mas se nós somos o corpo, por que as mãos que tanto falam e cantam, não são as mesmas que se abrem pra dar consolo? Se nós somos o corpo, por que os dedos que apontam a tudo e a todos? Não são as mesmas que apontam o caminho certo? Se nós somos o corpo, por que os olhos persistem a tudo, não são as mesmas que choram pelo outro? Meu nome é Patrícia, e eu sonho com um mundo melhor Meu nome é João Paulo Eu acredito em pequenos atos que podem mudar o mundo Meu nome é Lucas Farias E eu ainda tenho fé no ser humano Meu nome é Sábia E eu sonho com um país menos corrupto Meu nome é Lucas Tranquilo E eu acredito na força da união Meu nome é Rafael E eu acredito em um sem-guerra Meu nome é Lucas Patilha E eu acredito no perdão Meu nome é Luiz Eduardo E eu sonho com um mundo sem fome Meu nome é Vitor E eu, assim como ele, sou jovem E acredito na revolução do mundo Eu acredito sim Que dores podem se transformar Com flores Eu acredito que o choro de uma noite inteira Pode virar uma risada verdadeira Eu acredito que um abraço bem acertado Pode curar uma churada Eu acredito que uma chuva de conférences Pode alegrar um coração carente Eu acredito que um Deus de paz e de amor Pode curar a pergústia da alma e toda a dor Eu acredito que o choro de uma noite inteira Eu acredito que a oração pode transformar o coração Eu acredito que a oração pode transformar o coração Eu acredito que uma poesia Eu acredito em um livro Que pode mudar o mundo inteiro Obrigado